LAROENXU 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 Lá no Ipomogira do Cabaré Me trouxeram uma notícia de bem longe E me disseram que Cabaré ia fechar Maria Padilha veio aqui, bateu no peito E disse, moço, me espere lá Se Cabaré fechar, eu vou me abrir Se Cabaré fechar, eu vou me abrir Maria, Maria Padilha Maria, Maria Padilha Me disseram uma notícia de bem longe E me falaram que Cabaré ia fechar Maria Padilha veio aqui, bateu no peito E disse, moço, me espere lá Se Cabaré fechar, eu vou me abrir Se Cabaré fechar, eu vou me abrir E Ipi, 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 Ipa, Ré Maria Padilha está aqui Aおい, Ipi, 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 Ipi Vá, Ipi, 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 Ibi Cheguei a Itarilama por você O que buscou correr Outro malandro de ré E tanto lá estava correndo o perigo Foram pra mim E não agarra, 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 agarra E eu lembrei o meu pensamento amado E eu lembrei na cor E eu lembrei o meu pensamento amado E eu lembrei na cor Mas eu cheguei Cheguei a Itarilama por você O que buscou correr Outro malandro de ré Cheguei a Itarilama por você O que buscou correr Outro malandro de ré Cheguei a Itarilama por você O que buscou correr o perigo Foram pra mim E não vai ganhar nada Eu vive meu pensamento Deus é vida Olha o sol Eu também Eu vive meu pensamento Deus é vida Olha o sol Alves Zé E não vai ganhar nada